Eu não queria ver você tão longe assim Eu não queria ver você chegar sem mim E sem querer te encontrei Primeira vez como o seu ex É tão difícil te enxergar assim O que eu senti eu não desejo pra ninguém Sofrendo mais dizendo que está tudo bem Mas a vontade que me dá É te pegar pra conversar E de uma vez agora tudo se acertar Olho no olho a gente vai ficar Vai ser difícil a gente segurar Será que a gente vai se entender Boca na boca pra nos responder Comente agora pro seu coração Que desistiu da nossa relação Fica fingindo que eu não sou ninguém Agindo assim tá enganando quem Esse é o pique bom Eu não queria ver você tão longe assim Eu não queria ver você chegar sem mim E sem querer te encontrei Primeira vez como o seu ex É tão difícil te enxergar assim O que eu senti eu não desejo pra ninguém Sofrendo mais dizendo que está tudo bem Mas a vontade que me dá É te pegar pra conversar E de uma vez agora tudo se acertar Olho no olho a gente vai ficar Vai ser difícil a gente segurar Será que a gente vai se entender Boca na boca pra nos responder Comente agora pro seu coração Que desistiu da nossa relação Fica fingindo que eu não sou ninguém Agindo assim tá enganando quem Olho no olho a gente vai ficar Olho no olho a gente vai ficar Vai ser difícil a gente segurar Será que a gente vai se entender Boca na boca pra nos responder Comente agora pro seu coração Que desistiu da nossa relação Fica fingindo que eu não sou ninguém Agindo assim tá enganando quem Eu não queria ver você tão longe assim 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 Obrigado.